Adilson, a primeira pergunta, a sua análise do jogo, uns 15, 20 minutos, bem até o Salatiel perder aquela chance cara a cara, mas depois o Vitória tomou conta do jogo e foi assim até o final. Boa noite a todos. Primeiramente, pedir desculpa ao nosso torcedor, mas em função do resultado, dos gols sofridos, como foram sofridos. A responsabilidade é nossa, sempre, na comissão técnica, e eu sou o grande responsável. A gente fica triste, chateado, revendo algumas coisas, mas precisamos ter força para encontrar soluções. O jogo em si, nós tivemos uma proposta, não é só 15, eu acho que foi um pouquinho mais. O primeiro tempo estava controlado, a gente estava trabalhando, e acabamos num erro de desatenção. Ontem eu trabalhei isso, do bloqueio, teve a infiltração e o gol, uma desatenção. E daí você tem que sair um pouquinho mais. Nós tivemos a chance para... nós tivemos o início do jogo para sair na frente, não fizemos. E no intervalo eu achei que, em função da gente ter mais gente no meio, e os dois abertos, e o Salatiel induzindo e levando os zagueiros para trás. Eu acho que nós tivemos um bom comportamento e um bom segundo tempo. Aí você tem a parada do refletor, daí você sofre o segundo gol num cruzamento nosso, onde nós estávamos em cima. Nós tivemos duas, três situações, até uma para rolar para o Tássio, o Cardoso rolar para o Robinho, o Robinho foi no Madruga, ela poderia ter sobrado ali para o Salatiel. E numa desatenção, num próprio escanteio, sofremos um gol de contra-ataque. Aí tentei mexer, mesmo ali, cria um pouquinho de desconforto e dá uma esfriada, no momento que você está um pouquinho melhor. Aí eu deixei dois só, até foi num lance que o Madruga teve uma bola de frente, tentou acertar o gol, infelizmente não foi possível. E aí eu tentei com as mãos, você ter mais um cara no meio e mais um que chegaria. Salatiel fez um bom jogo hoje, segurando bem, protegendo. Mas tem dias que, às vezes, não dá nada certo. E aí o terceiro gol também, mais um erro nosso. E parabenizar o Vitória, o Léo, seus atletas. E nós, faz parte de um aprendizado na vida. Nós temos aí uma semana cheia para rever algumas coisas. Eu, como experiência, já no próprio ano passado, fui arrumar o time na oitava rodada lá no Londrina. Então eu também tenho que ter um pouquinho de calma, entender. Eu sei que o torcedor fica triste, chateado, como foi. Tem coisas boas e coisas a serem corrigidas. E agora é falar pouco, trabalhar mais. Adilson, quanto você pensa que... Fala mais alto. Adilson, quanto você pensa que essas duas paralisações atrapalharam o jogo, a sequência do jogo? E no momento ali das paralisações, você conversou com os atletas. Se você puder divulgar, mais ou menos, que tipo de apoio, orientação você deu para eles naqueles momentos? Não, não serve de pretexto. É que você estava melhor no começo do jogo. Você estava em cima. Você estava criando algumas situações, não tão claras, mas eu acho que estávamos melhor no jogo. E quando você tem a parada, você tenta estimular para reagir, para acreditar, para insistir, para persistir, para ter paciência, para tomar os devidos cuidados. Infelizmente, nós sofremos dois gols de desatenção nossa. Adilson, boa noite. Botafogo agora duas derrotas seguidas e agora enfrenta dois jogos fora de casa. Como é que vocês se preparam para isso, considerando também o desgaste dos jogadores? A partir de segunda-feira, a gente começa a pensar no ABC e no esporte. Então, a gente sabe que precisa pontuar dois jogos difíceis, complicados, mas você precisa... Nós, na primeira rodada, fomos a Caxias e vencemos o Juventude, porque nós não podemos ir ao Nordeste e tentar vencer. Então, sabendo das dificuldades, não está tudo errado. Eu acho que está bem organizado, faltando algumas coisas e corrigir outras coisas. O resultado machuca, o resultado é cruel, ele é desgastante, ele é perigoso, mas não se tira algumas coisas boas que estão acontecendo dentro do jogo. Nós tivemos personalidade. Nós enfrentamos um time, um bom time. Um time que é candidato ao acesso. Um time experiente, de jogadores rodados, que sabe jogar bola. E que a gente também propôs o jogo, criou, inverteu, fez situações, incomodou, agrediu. Então, a gente não pode achar que está tudo errado. Eu não vejo assim. Eu entendo o descontentamento, eu também fico triste e chateado. Gostaria de presentear o torcedor dentro do nosso estádio. E era importante um confronto com um adversário que vai buscar a vaga. Infelizmente, foi uma noite que as coisas deram errado nas situações que o Vitória teve e aproveitou. Adilson, você falou uma frase que me chamou a atenção, que esse resultado de hoje te leva a rever algumas coisas. Que tipo de coisas te levariam, então, a rever a questão do rodízio ou a titularidade de algum jogador? O que você pretende rever depois dessa derrota? Esqueçam o rodízio. Às vezes estão batendo em cima do rodízio. Eu volto a frisar. Você olha departamento de vários clubes, hoje no futebol brasileiro, nove, dez, oito, nove, dez. Nós aqui. Nós aqui. Então, eu tive o Dentinho, uma lesão que nem estreou. Eu tive o Diogo, o Tássio, o Felipe Souto, o Lucas Dias, Salatiel. Então, foram vários já. E em dez dias você faz quatro jogos. O nosso período de descanso, nós estávamos dentro de um ônibus. Então, às vezes, as pessoas, ah, é um pretexto. Ninguém está tendo pretexto. A gente só é acostumado. Eu joguei sete competições na minha vida. Eu joguei, um ano teve cem jogos, noventa e seis. Flamengo joga oitenta e três jogos. Ninguém está reclamando disso. A gente sabe. E o nível de trabalho é intenso também. Só que você tem que ter alguns cuidados. Por que eu tenho que ter esses cuidados? Hoje, eu não tinha o Márcio no banco. Eu tinha o Cipriano, que é um menino também. Voltando, tem potencial. Aí, eu tinha mais gente no meio. Hoje, eu já estou com pouca gente no meio. Então, quem está ali no dia a dia, quem está no planejamento, quem está dentro do clube, sabe o que tem que fazer. O que pode fazer, o que é possível. Quando eu disse que ao rever algumas coisas, que foi lá no oitavo jogo que eu consegui arrumar o time, e não é pretexto isso, só estou apenas relatando, nós precisamos ser mais competitivos. Eu acho que o segundo tempo foi mais competitivo. Estava perdendo. Você tem que arriscar. Você tem que sair. Você tem que adiantar. É nesse sentido. Nada de revezamento. Agora, eu tenho a semana cheia. Aquilo que eu entendo que seja o melhor para o jogo lá contra o ABC, eu vou fazer. Depois, tem cinco dias para o jogo de esporte. Dá tempo. Aí, a preocupação é na terça-feira contra o Mirasol aqui. Que é um intervalo menor. Eu tenho que olhar isso. Faz parte do nosso trabalho. Adilson, tira alguma coisa de positivo dessa noite? No futebol, sempre você aprende. Com as vitórias, com as derrotas, com o empate, ou jogando bem, ou jogando mal. Sempre você vai crescer profissionalmente. Então, tire bastante. Segunda-feira começa. Adilson, é inegável o investimento que o Vitória fez, os jogadores que ele tem. Se não for o time mais caro da Série B, é um dos mais caros. E a maneira como ele constrói a vitória aqui hoje, vence por 3 a 0, não tomou nenhum gol na competição. O Botafogo errou no planejamento na questão da qualidade do elenco, da formatação do elenco. Você gostaria de ter um algo a mais, um elenco talvez próximo, de qualidade, ou que tenha uma vitória, para também se colocar hoje o Botafogo como candidato ao acesso. Ele não está nesse patamar hoje de ser um candidato ao acesso. Tanto é que você falou que ainda tem que arrumar o time. Qual é o patamar hoje do Botafogo? Vamos por partes aí. Primeiro que eu não vou tirar o mérito da vitória, da qualidade, que é inegável. Mas nós erramos. Nós erramos. Todos nós. Erramos no primeiro, erramos no segundo e erramos no terceiro gol. Não estou tirando o mérito do Vitória, que é um belíssimo time, bem treinado pelo Léo Condé, que eu conheço de Minas Gerais. Mas nós também tivemos oportunidades para fazer. E a gente encarou um adversário com orçamento menor. Isso eu vivenciei no ano passado. E vocês não vão ver nunca eu reclamar disso. Quando você acerta com um clube, você sabe o que você vai ter. O que você pode ter. Então as coisas, elas precisam... As pessoas, às vezes, precisam entender isso. E não cabe a mim ficar respondendo isso. Eu vou me dedicar, vou me esforçar, vou trabalhar. Eu vi uma evolução em muitas coisas. Física. De intensidade, de volume, de jogar adiantado. Agora, tem erros. Nós tomamos quantos gols já de bola parada? Nós temos que arrumar. Nós vamos arrumar. Então o treinador, ele fica, ele dorme um pouquinho mais sossegado. Quando você cria, quando você não tem medo, quando você tem um volume, quando você propõe, quando você marca bem, quando você tem um enfrentamento, quando você duela. E, às vezes, você não duela, foi na Ponte Preta, nós perdemos. É o duelo. A Ponte Preta não teve tantas chances e aproveitou. Então, eu fico triste, eu peço desculpa ao torcedor. Eu sei que, às vezes, ele fica um pouquinho chateado, ou muito chateado. E sempre é em cima do treinador. Faz parte da nossa profissão. E eu vou tentar fazer o melhor a partir de segunda-feira de novo. Tentar encontrar um jogo duro lá. Dois jogos, né? Complicados. Então, vamos ver se a gente consegue dormir hoje.